A internação foi determinada pelo juiz da Vara da Infância e da Juventude da Lapa na Zona Oeste de São Paulo, Reinaldo Sintra Torres de Carvalho. O pedido partiu da Comissão Antidrogas da Ordem dos Advogados do Brasil. O menino de 12 anos foi levado a um centro de tratamento para dependentes químicos na capital. O endereço é mantido em sigilo. Essa decisão abre um precedente e ela é muito importante. Ela é importante também, não na parte jurídica, para a conscientização da dignidade para uma criança. Que ele tenha condições de viver é um dever do Estado. O menino vinha sendo tratado na rede pública de saúde, mas os médicos se recusavam a interná-lo, seguindo uma tendência de manter doentes mentais e dependentes químicos no convívio familiar durante o tratamento. Mas a mãe não conseguia retirar o garoto do uso e tráfico de drogas. Agora, ele deve permanecer na clínica por pelo menos 90 dias e só receberá alta também com autorização judicial. Este especialista defende que a internação é a única saída neste tipo de caso. Ele precisa de um local, no caso uma internação, para que ele possa ter uma desintoxicação, para que ele possa ser tratado nas suas condições mínimas, para que ele possa ficar um tempo bom, um tempo razoável, longe das drogas.